Obrigada! Não tem muita letra, só a melodia. Mas é mais ou menos assim. Eu não quero confessar, eu sei Não quero me entregar tão fácil Mais ou menos assim. Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar E a minha timidez vai embora, eu sei Te quero pra mim Sei lá, foi só uma coisa que eu pensei. Eu pensei. Obrigada. Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, baby, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Ai, é um pouco agudo essa parte. Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Como é que você sabia o resto da lei pro Pedro? Eu não sabia, só seguir a voz E voz? A voz do meu coração Nos meus olhos, nos meus sonhos Minha fantasia é ter você E quando você está aqui Tudo que eu quero é me entregar pra você Deixa meu coração Deixa meu coração me levar pra você Não quero parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim Você me olha assim, baby, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir Não dá pra resistir Preciso ter o seu amor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir ao teu amor Eu sei que a força desse amor Você me olha assim Você me olha assim, baby, eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor Não dá pra resistir ao teu amor Não dá pra resistir Não dá pra resistir Agora o Pedro, porque o seu coração tá resistindo Não dá pra resistir Não dá pra resistir